Olá, estou aqui para pedir a sua doação para a campanha do agasalho da RIC TV Record. Vamos juntos ajudar as pessoas menos favorecidas a passar o inverno mais aquecidas. Para saber onde fazer a sua doação, acesse campanhadoagasalho.com.br. A sua doação vai cair como uma luva. Participe! Realização RIC TV Record Patrocínio Estadual. Cicobi. Faça parte de um inverno mais solidário. Patrocínio Local. Pet Shop Agroaves. Vem aí! Encontro Animal. Apoio. Ampe Blumenau.